Queridos irmãos e amigos, desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida e em cada coração. O canal Palavra de Vida apresenta vídeo 27 de Aprendendo Mais. A salvação é individual? Índice do estudo. Item 1, introdução. Item 2, a salvação é individual? Item 3, a salvação é pessoal? Item 4, a salvação não é mérito pessoal? Item 5, a salvação é pela graça mediante a fé? Item 6, conclusão. Item 1, introdução. Frequentemente ouvimos muitas pessoas falarem que a salvação é individual. Teria algo errado nessa afirmativa? É o que nós vamos ver no breve estudo de hoje. Item 2, a salvação é individual? É muito fácil explicar que a frase, a salvação é individual, traz consigo um grave erro de interpretação e entendimento a respeito da salvação. O plano de salvação de Deus inclui toda a humanidade, conforme podemos ver no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. O texto bíblico diz assim, Porque Deus amou ao mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Escrevendo a Timóteo, Paulo disse, Pois isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 3 e 4. Além desses, há outros versículos bíblicos que nos mostram que a salvação envolve grande número de pessoas. Dessa forma, é um erro, sim, dizer que a salvação é individual. Precisamos entender que a salvação é coletiva, porque envolve pessoas de todos os povos, tribos, línguas e nações que se converteram ao Senhor Jesus Cristo. Item 3, a salvação é pessoal. O melhor modo de expressarmos a respeito do assunto é da seguinte forma. A salvação é pessoal, pois cada pessoa precisa ter uma experiência pessoal com o Senhor Jesus Cristo, que envolve arrependimento, confissão de pecados e verdadeira entrega de sua vida a Deus. Dessa forma, podemos dizer assim, A salvação é pessoal e coletiva. Item 5, a salvação não é mérito pessoal. A salvação é pessoal, mas ela não é mérito pessoal. Nós somos salvos pela infinita graça e misericórdia de Deus, que um dia enviou o seu único Filho para morrer por nós na cruz do Calvário. Jesus morreu uma morte vicária e expiatória. O termo vicário vem do latim, significa substituto. Entendemos por morte vicária, a morte substitutiva de Jesus, ou seja, Jesus morreu em nosso lugar. A morte de Jesus foi expiatória porque ele carregou a nossa culpa e pagou o preço de sangue para perdoar os nossos pecados, uma vez que, sem derramamento de sangue, não haveria remissão de pecados. O profeta Isaías nos falou o respeito da morte expiatória de Jesus. O texto bíblico diz assim, Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías capítulo 53, versículo 5. Sugestão de leitura, capítulo 53 de Isaías, que fala a respeito do sofrimento vicário do servo do Senhor. Resumindo para melhor entendimento, A morte de Jesus foi vicária porque foi substitutiva, substituição, ele morreu em nosso lugar. E expiatória, a nossa culpa caiu sobre Jesus, que pagou o preço do derramamento do sangue, pois sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Hebreus capítulo 9, versículo 22. Item 5. A salvação é pela graça e mediante a fé. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 8. Observação. Nós somos salvos pela fé em Jesus, porque cremos que ele morreu por nós na cruz do Calvário e pagou o preço que foi o derramamento do seu sangue para nos salvar. Essa é a mensagem da cruz. Item 6. Conclusão. Concluímos assim que a melhor forma de nos expressarmos é dizer que a salvação é pessoal. Cada indivíduo terá necessidade de ter uma experiência pessoal de salvação. Dessa forma, fará parte de uma família espiritual e desfrutará da salvação coletiva que Deus preparou para todo aquele que crer no Evangelho. O canal Palavra de Vida apresentou vídeo 27 de Aprendendo Mais. A salvação é individual? Veja sugestões de vídeos na descrição. Compartilhe os estudos do canal Palavra de Vida. Desejo que Deus abençoe a todos abundantemente, em nome do Senhor Jesus Cristo.